Olá pessoal, aqui estou fazendo o vídeo de venda no meu computador, quero mostrar para vocês então o computador que eu estou vendendo, desde eu ligando ele, até botando ele para funcionar. Vamos lá, primeiramente o no-break, desculpa ficar escuro assim, mas eu só posso receber a noite. Vamos lá, estou ligando, vou ligar a tela, vou falar um pouquinho sobre ele, o computador é um 64x2, 4400 mais, 2.3 GHz, placa mãe PC chips A3G, uma HD de 160 GB, uma fonte real do Cooler Master, 460 Watt, 2 GB de memória RAM, sensor de cartões na frente, aqui está muito escuro, mas dá para ver, é isso aqui ó, sensor de cartões, gravador de DVD, LG, sensor de cartões na frente, o sensor de cartões na frente, o sensor de cartões na frente, o sensor de cartões já iniciou, ele está rapidinho, é uma tela 19 widescreen da LG, e esqueci de falar, uma placa de vídeo, está aqui, Radeon 4670, 512 MB, especial da RIGS, AFQ. Então agora vocês vão ver ele funcionando, vamos ver aqui, os programas normais, menu iniciar, todos os programas, aqui tem o Office, aqui tem outros programas, AVG, profissional, Nero profissional, e alguns joguinhos. Vou botar para vocês verem o funcionamento dos jogos, para vocês verem a capacidade do computador, vamos lá, tem alguns jogos instalados, vou botar para vocês primeiramente o Assassin's Creed, um jogo pesado né, jogo de Playstation 3, vamos ver daqui a pouco, para vocês verem que o jogo, ele roda o computador no máximo, nessa concentração grande da tela, que é 1440x900, com todas as opções de graça, mas no máximo, é a tela do jogo, download, bom, o computador acompanha vários outros acessórios, como esse joystick, aqui, tá aí, joystick gamer, muito bom, principalmente para jogos como Pro Evolution Soccer 2009, que também tem instalado no computador, jogar futebol sem joystick é quase impossível, o computador também, adaptação do Bluetooth, tá aqui, prático, mouse, botões, botões, pão para jogo, teclado, multimedia, tá aí, vou botar a tela do jogo, tá aí, já abriu, já está no filme inicial, vamos passar isso, vamos botar a tela de gráficos, tá aí, Assassin's Creed, tá, selecionar aqui o meu perfil, options, graphics options, graphics options, outro jeito, aqui ó, a resolução tá aqui, tá aí, 490x900, 360 Hz, e com tudo no máximo, shadows 3x3, isso aqui não sei se não é mais a 1, e com tudo no máximo, se não é mais o máximo, se não ficar muito claro, tá na metade, nível de detalhes, level of detail, 4x3, o gráfico tá no máximo, vamos voltar, agora vamos botar o jogo em si, aqui, pra vocês verem, que o jogo não tem nenhum lagzinho, roda de roda, isso, tá aí dando load no jogo, vou jogar ele pelo, pelo, vamos jogar pelo teclado, com o controle, aqui, jogar ele com o controle, aqui ó, vamos lá, vamos jogar pelo controle, é só ativar ele, as configurações, vamos ver se o aparelho é uma parte boa, aparelho, tá aqui, ó, tá vendo, jogo rolando lisinho, tudo no máximo, tem, vou esquecer o controle, vamos botar aqui, deixa eu ver onde que é, um options, tem por aí, blá blá blá, não tá agora, aqui, controle, lado, aqui, do, vamos jogar pelo controle, aqui, ó, deixando, ó lá, de direitinho, e sem nenhum lag no jogo, Beleza? Esse é um joguinho pesado. Vamos sair dele. Este... Yes... De novo. Estou bem silencioso. Estou dando tranquilo. Vamos sair. Vamos sair daqui. Edit... Yes... Quit game... Yes... Não quero salvar ainda. Aí. Vamos sair. Vamos sair. Está levado por aqui. Sai. Está levado por aqui. Saiu. Agora aqui tem outros jogos, um Call of Duty, tudo de última geração. Vou botar essa sensibilidade que é o mais pesadinho entre eles, pra ver que roda tranquilo. Tem Bioshock, Call of Duty 4, Gears of War. Bom, tá aí. Vai também essa multifuncional, o Lexmart, que é feito, vamos usar ela. Ela é impressora, scans, vamos ver, tá aqui o programa. É multifuncional, tá aí, pra escanear, digitalizar, como se referir, e tudo mais. Então é isso aí. Acho que tá bom, né? E o resto eu fiz bem, na descrição do anúncio, que eu tô falando todas as especificações dele certinhas. Esse vídeo foi pra mostrar a mesma capacidade dele. Nada melhor que um jogo pra mostrar a capacidade de um computador. Valeu, pessoal!